O Papo de Fogão Raiz dessa semana vai mostrar o mercado de Petrópolis em Natal E Neide, que tem um restaurante por trás do mercado, vai ensinar a fazer um delicioso chambaril E uma tulipa de frango na brasa E na dica rápida, ele e Neide, do Tempero da Cacá, vai fazer um camarão ao alho e a óleo Sábado, se ligue no Papo de Fogão, 1h30 da tarde, na tela da TV Correio E siga o Papo de Fogão nas redes sociais E siga o Papo de Fogão